A Diene está bem mais animada com a gravidez e agora já está se divertindo. Bom dia, bom dia para vocês. Já comecei a vir aqui atualizar vocês, que já estou com 4 meses. E como eu falei para vocês, que à medida que eu fosse também me atualizando sobre a gestação, sobre o nosso filho ou filha, né? Que a gente não sabe ainda o sexo, mas aí eu prometi que eu ia compartilhando aqui com vocês. E decidimos hoje sair um pouco. Eu vou levar a Erika para brincar no shopping e aí eu vou tentar gravar para compartilhar com vocês. Bom dia, boa tarde, né? Que já é quase boa tarde. Ó, esse é o look da grávida. Eu aumentei muito, né? De peso. Mais de 10 quilos. Mas é por... Oi, vida, vem cá. Quer ir para o parquinho e quer levar esse... Quer luz toda. Tá bom. Mamãe vai deixar você levar. Bota aqui. Bota aqui, a carinha. Bota aqui, que eu vou botar na bolsa. Estou sem ar. É aí terminando. Eu vou levar, deixar aqui na bolsa. Ah, tá bom. Bota lá na bolsa. Eu estou pensando que eu vou deixar. Aí, como eu estava falando para vocês, vida real, vida de mãe. Oi. Eu vou levar, vida. Vem cá. Vem cá. Eu vou levar. Me dá. Vamos lá, bota. Vamos. Eu estou pensando que eu vou deixar. Olha ali a bolsa. Quer sair. Já está aí. Não dá para eu botar. Pronto. Está satisfeita? Quer mais? Esse brinquedinho que agora todos os crianças têm, né? Pegue. Quer botar isso também? Ele vai querer botar isso. E a bolsa não dá. Tá bom. Obrigada, mamãe. Ainda falta o médico. Então vai enfiar assim. Pronto. Está aqui todos. Vai beijar? Ele beija. Mamãe, fecha depois. Vamos colocar o sapato? Bom, para vocês, né? Mesmo vomitando muito. Hoje eu já vomitei bastante. Mas eu fico sem ar. Dá uma dor aqui, que eu vomito muito, né? Depois eu vou tentar conversar mais com vocês sobre a hiperinese, né? Porque tem muitas mamães que tem na gestação. O Eric chorando, querendo botar os brinquedos. E aí... E aí, é mesmo eu vomitando, eu tento comer, né? Aí eu vomito. Aí depois eu já como. Olha como o meu dedo está já... Está vendo como eu aumentei? É que eu fico com medo. Porque se eu vomitar muito e não comer nada, aí o bebê corre risco, né? Aí... Sou daquelas mães que eu não ligo para o corpo. Pode engordar, pode fazer o que for. Depois eu ajeito. Depois eu fecho a boca, né? Mas enquanto o Neném está aqui, para mim é sagrado. Ó, já aumentei mais de 10 quilos. A Helena... A gente está brava. A Helena e a Helena e a Helena. Vamos, vamos. Ele é o velho de mais, né? Ih, caiu. Bom dia, amigo. Beijo. Hoje eu estou falando algumas mensagens de vocês. Eu vi que vocês estão escrevendo muito para que eu possa ter foto da barriga. É assim que eu me serei assim melhor essa semana. Domingo abençoado para vocês. Estou eu aqui. Sempre nessa rotina. Pijama de grávida. Contando os dias para o Neném nascer. E aí eu compartilho com vocês. Mas quem come é ele, Zé? Ele e você já é o terceiro. Não, desde que onda. Não, terceiro não, amiga. Eu estou falando que não, né? Terceiro. É o terceiro. Olha aqui, ele compra, ele disse que é para nós, mas é para ele, hein? Olha. Olha aqui. Se inscreva no canal E aí amigos, boa tarde Hoje estamos aqui comemorando o aniversário da Nenê A minha amiga, eu vou compartilhar com vocês Hoje o dia tá lindo aqui Graças a Deus, né? Depois de tanto remédio eu tô me ensino bem O aniversário não é seu, mamãe Não é seu não, amor Olha como tá quietinho o amizinho O aniversário é da Helena Oh meu Deus, olha Que lindo Muitos anos Estava desmaiada Tomando remédio E agora não está aqui de volta Muitos anos Muitos anos sem se ver, meu Deus Deu muito tempo Mas conversando, né amiga Uma vez não muda Não, porque a gente era grudada A gente grudada E a gente... Vendo o céu, tô cruzada Mas tu vermelhinho de o teu cabelo Que não tô nem me vendo Tá diferente? O que foi? Pá? Água? É água Tá gostando? Tá me dando pra mim também Olha o bolo, Helena Tá bom Mande beijo aqui pros amiguinhos Não quero, mamãe Não quero, não Eu sou o Mandeca, minha titia Mas o dia tá gostoso aqui O que foi? Tem açúcar? Você não gostou? Como? Não Não? Não? Meu anjo que tá me ajudando, não é? Quem te conhece agora vai te ver, amiga Doeu Ela é carioca Ave Maria, me ajuda demais Né, mãe? Amiga, foi perrengue, não foi? Olha, os primeiros dias foi difícil Tá gostando muito Agora, graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Então, ó, né, filha? Helena, e você? Feliz dia dos amigos, né? Pra vocês Beijos Ó, amiga, hoje é dia dos amigos no Brasil Amiga, feliz dia dos amigos Gente, essa aqui também é a nossa amiguinha agora Que eu também ia amando ela, gente Feliz dia dos amigos pra vocês, né? Feliz dia dos amigos, gente Amiga Feliz dia dos amigos Feliz dia dos amigos Eu tô bem, meus amigos Tayane, feliz dia dos amigos Tá, tá, tá Feliz dia dos amigos E aí, amigos? Oi, bebê Oi, bebê Eu tô ficando passando por aqui E aí, amigos, boa tarde Vimos aqui pegar um Um ventinho, né? Pegar um ar Eu só tava presa em casa Olha como tá lindo o dia Boa tarde, amiga Boa tarde, amiga Ai, gente, olha que delícia esse camarão Sabe, né, a gente brasileira ama camarão Tônia é fitness, minha amiga Eu só tô em brasileira, agora camarão Eu tô aqui falando, gente, eu sou uma mulher light Aí eu gosto de... E aí, amigos, bom dia Bom dia pra vocês Eu tô aqui na minha rotina Passei um batom Vou lá no... Na farmácia, no shopping Comprar meus remédios Porque o meu médico tirou férias E aí tem que comprar na farmácia Normalmente ele é que dá o kit, né E... Mas é isso E eu vou ir compartilhando com vocês Essa semana Vocês veem que eu tô mais ativa aqui, né Que eu me senti melhor, graças a Deus Mas é assim Um dia bom, um dia ruim E a gente vai vivendo Olha como eu tô enxada Não sei se é enxada Se eu aumentei de peso Mas o importante é que o neném tá bem E assim que eu ficar sabendo Se é menino Menino, eu vim aqui contar pra vocês Combinada? Gostando da resposta que eu dei pra moça, né Mas é porque é assim, né Hoje que eu sou mãe eu entendo Mexa com a gente Mas não mexa com nossos filhos Que a gente virou uma onça Oi, gente O bafão da amiga rica Eu rica, de pé cascão Andando de Havaiana na rua Olha só Amiga rica é isso aqui, ó Poderosa Linda Rica Rica Outra amiga rica nova Que a gente conheceu E a poderosa Poderosa Esse é o mais rico de todos É muita coisa É muito boa